Olá, muito bom dia amigos, AgroLink News no ar. Hoje, manhã de terça-feira, dia 21 de setembro de 2021, estamos abrindo mais uma edição aqui do nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre muitos temas, destaque para as perspectivas de produção para safra de verão em Santa Catarina. O Estado estima um aumento na produção de milho e na soja agora no próximo ciclo 21. Vamos ainda falar sobre a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na reunião de ministros que ocorreu no G20. Tem ainda as novidades na área de pesquisas, cotações de mercado e muito mais. Acessando agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no setor. No estado do Tocantins, o vazio sanitário do Alvodão iniciou nesta semana. A medida fitossanitária visa evitar o surgimento de pragas na safra seguinte. E o governo federal também vai investir mais de 30 milhões de reais em fruticultura no Distrito Federal e em torno. Esses repasses incluem a doação de máquinas e programas de captação. No café, a produção mundial está abaixo do consumo global. O mercado apresentou uma semana calma de poucos negócios no Brasil e também no exterior. Sobre o gigante asiático, a China intensificou as importações de soja aqui do Brasil. Prêmios de exportação de soja e de farelo seguem em alta no mercado brasileiro. Estes alguns dos principais destaques desta manhã de terça-feira no nosso portal AgroLink. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela que participou da reunião com os ministros do setor no G20. Este encontro aconteceu neste final de semana na cidade de Florença, na Itália. E entre os principais temas debatidos estava a contribuição dos países que compõem o G20 na próxima cúpula dos sistemas alimentares. Este encontro girou em torno da discussão sobre o desenvolvimento sustentável e também as metas previstas no Acordo de Paris. Os líderes presentes discutiram maneiras de apoiar países sem condições de fazer a transição para uma produção mais sustentável. Por sua vez, Tereza Cristina aproveitou a ocasião para afirmar que o agronegócio brasileiro tem hoje uma agricultura mais sustentável e de baixo impacto ambiental. Ao final do encontro, ela fez um resumo de como foi a participação brasileira no G20. Acabo de participar da reunião do G20 da Agricultura, aqui na Itália, em Florença. Uma reunião muito boa para ouvir as diversas opiniões dos países do G20 sobre meio ambiente, sobre agricultura sustentável. Foi muito bom poder colocar a posição do Brasil, que a nossa agricultura é sustentável. Discuti um pouco sobre a cúpula dos sistemas alimentares, que acontece agora no dia 23 em Nova Iorque e também sobre a COP26 em novembro em Glasgow. Durante a reunião, a ministra Tereza Cristina ainda destacou a importância da inovação e também do investimento tecnológico no agronegócio brasileiro. Este, então, é um resumo da participação da ministra na reunião do G20. E agora nós vamos virar a pauta aqui dentro do programa. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, está alertando para o risco de incêndios florestais em seis estados brasileiros. Atenção! Quem nos traz mais detalhes é a repórter Ana Pimenta. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, divulgou nesta segunda-feira uma alerta sobre o grande risco de incêndios florestais por causa da baixa umidade do ar. O alerta vale para 461 cidades no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Segundo o IMET, a umidade relativa do ar deve chegar abaixo de 12%, o que aumenta o risco de incêndios e causa danos à saúde. Nessas localidades, a população deve beber bastante água e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia. O IMET também alerta para ocorrência de baixa umidade em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Nesses estados, o índice deve ficar entre 20% e 30%. Ana Pimenta. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Vamos agora trazer uma boa notícia que o Estado de Santa Catarina divulgou nesta semana a sua nova perspectiva para a produção da safra de grãos. Os números são animadores em quase todas as culturas, com aumento de produção e também recuperação em alguns setores. Uma das culturas que deve crescer é a soja, com um aumento, olha só, de quase 4% na área plantada, como destaca o analista da EPAGRI, Haroldo Tavares Elias. A soja, com uma expectativa um pouco diferente de milho, milho e silagem, ela vem com a evolução da estimativa de área plantada se elevando, aumentando gradativamente ao longo dos anos e este ano está previsto um aumento da área de 3,8% da área cultivada, chegando a uma produção total de 2,6 milhões de toneladas. Já na produção de milho, o crescimento não deve ser tão expressivo, pois o Estado enfrentou problemas na safra anterior devido à estiagem. Entretanto, o especialista prevê uma recuperação da cultura que deve retomar patamares de anos anteriores, agora na próxima safra. Da mesma maneira acontece com o milho-grão, primeira safra. A área vem decaindo nas últimas décadas e agora nos últimos 3, 4 anos ela tem estabilizado cerca de 325 mil hectares e ela está recompondo. É uma safra, a expectativa é de recuperação da produção de milho. O ano passado tivemos uma forte estiagem que prejudicou em muito milho-grão, primeira safra e milho-cilagem. Da mesma maneira que se mantém em uma área estável e também com a expectativa de recuperação do rendimento da produtividade de milho-cilagem e milho-grão para a safra que estamos iniciando. O analista da EPAGRE, Haroldo Tavares Elias, também analisou as culturas do arroz e do feijão. As perspectivas são diferentes. Enquanto a expectativa para a produção de arroz é de uma manutenção de área plantada e de boa colheita no feijão, os catarinenses esperam recuperar parte das perdas do último ciclo. Em relação aos principais produtos, temos que o arroz, para estimativa inicial da área cultivada, se mantém estabilizada, uma cultura irrigada, se mantém com a produção também bastante estável, com a produção no estado se concentrando principalmente na região sul, que concentra aí 60% da produção total. Feijão, primeira safra e tanto feijão como mandioca, são culturas que vêm diminuindo sistematicamente a área de cultivo dessas lavouras. Então, agora tem, baixando cerca de 3% a área cultivada de feijão, recuperando um pouco a produção em relação à safra anterior, em função das estiagens. Está aí, portanto, as últimas informações sobre a agricultura de Santa Catarina, análise de Haroldo Tavares Elias, ele que é analista da EPAGRE em Santa Catarina. Aproveitando estas boas perspectivas, eu trago também uma boa notícia para o setor, é que segundo a divulgação do Agroestat, as exportações do agronegócio brasileiro tiveram um recorde para o mês de agosto. As vendas ao mercado externo totalizaram quase 11 bilhões de dólares, esse valor é mais de 25% superior ao que foi registrado no mesmo período do ano passado. Esse resultado foi puxado pela alta dos envios do complexo soja, quase 50%, maior do que no mesmo período de 2020. Os envios de carne bovina também registraram um incremento superior a 40% e também contribuíram para este resultado. Além disso, o PIB do agro acumulou uma alta de quase 10% no primeiro semestre deste ano, isso conforme o levantamento do CPEA. O destaque foi para o ramo agrícola, que apesar das limitações causadas pelo aumento dos custos de produção e também pelas quedas de safra, cresceu quase 15% neste período. Esta então, mais uma boa notícia para o agronegócio brasileiro. Seguindo em frente, a gente fala também sobre tecnologia no campo. É que a Embrapa Cerrado apresentou agora, recentemente, três novas cultivares de mandioca. Frutos de pesquisa da instituição em parceria com outras entidades, estas novas cultivares são destinadas para a indústria. Outra característica é o foco para a produção na região do Cerrado. E o pesquisador da Embrapa, Eduardo Alano, explicou como estas características podem se adaptar ao melhor clima local. As cultivares BRS 417, BRS 418 e BRS 419 foram selecionadas com o objetivo de aperfeiçoar os sistemas de produção de mandioca do bioma cerrado. Essas cultivares aliam a elevada produtividade de amido, moderada resistência à bacteriose, que é a principal doença que ocorre no Cerrado, e uma elevada altura da primeira ramificação, que lhes confere uma arquitetura favorável aos tratos culturais e ao plantio mecanizado. Produtor que já utilizou das novas cultivares de mandioca, Luiz Gonzaga Lopes, também explicou e ressaltou o melhor a boa produtividade e a resistência destas novas cultivares. E essa rama que aqui foi plantada, todas as três, deram um resultado, a nosso ver, excelente. Além de ter ramas verticais e que produzem manivas de qualidade, também observamos que todas elas estão sem qualquer tipo de doença. E observamos também que a produtividade é alta, bem acima da esperada. Mais informações sobre estas novas tecnologias da Embrapa, você pode conferir em agrolink.com.br. Agora, vamos atualizar os indicadores econômicos. Milho, saca de 60 quilos, abre terça-feira, sendo vendido a R$ 95,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 94,00 em Uberaba, Minas Gerais, R$ 92,00 ao preço do milho em Cascavel, no Paraná, R$ 80,00 em Rondonópolis, no Mato Grosso. Este é o indicador do milho abrindo o mercado interno nesta manhã de terça-feira. Com estas atualizações, o Agrolink News vai ficando por aqui. Um bom dia a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Um bom dia a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo.